São com brincadeiras, muita descontração e trabalho em equipe que esses jovens aí participam da oitava edição do retiro de transfiguração em Jaguaruna. Essa é uma iniciativa promovida pelo Ministério Jovem junto com a renovação carismática da Igreja Católica. Todas as atividades estão acontecendo no CTG Estância do Retiro em Jaguaruna. É o mexer com o humano deles, mostrar que eles são humanos mesmo e serão respeitados futuramente ou aqui dentro. Lá fora eles podem ser agredidos, não respeitados pelas pessoas e aqui dentro a gente procura ter esse respeito, mostrar que eles são gente, são humanos. Os desafios e as recriações são totalmente voltadas às questões religiosas durante as atividades do retiro. Como essa turma aí, que teve que se molhar literalmente para participar em uma das provas dessa disputa do bem. Como é que é essa atividade de vocês aqui? É uma disputa, uma disputa pelo bem? Como é que está sendo? É uma disputa que tem várias pessoas e tempo que é relacionado à igreja e tal. E daí eles colocaram como, daí eu dei a ideia de para votar a vitória em Deus, porque meu nome é vitória. Uma disputa do bem então? Sim. O evento encerra nesta terça-feira com missas às 11 horas da manhã com o bispo da Diocese de Tubarão, que também é uma das organizadoras do retiro.